É um festival que está marcando o início de uma nova era de luta pela cultura na comunidade. Primeiro Festival da Música Negra. É o primeiro de fase, é o pontapé para olhar assim. Vamos ver qual é o interesse da comunidade. O 20 de novembro é importante porque ele é uma convocação e um chamamento para a periferia. A gente precisa se organizar. Então assim, a ideia de fazer nesse lugar, nessa praça, nessa periferia, nesse bairro, tem a ver com resgatar todo o histórico do povo negro e do povo da comunidade pela liberdade, pelos seus direitos, e é isso aí. E a ideia é fazer isso através da música, através da manifestação cultural, através da expressão, da arte, da cultura, da poesia, da rima. Foi chamado consciência, já pedi a paciência, não se espante com a minha inteligência. Preta rara negra xaxa, a luta das guerreiras se falhou pela sinjala. Capoeira de fração, que a nobre é religião. O soltou o dia a dia, o que pede o sumô, suba desamarrado, cabelo embarazado. Proteção dos alixados, a negros refugiados. 20 de novembro, dia da consciência negra. Que essa consciência seja eterna e que zumbi esteja vivo no coração de todos nós, guerreiros e guerreiras da periferia, certo? Se topo o rap aí, vou se inundar lá. Fazer a cena, vai chupar e vai comportar. E deu pra selo de madeira, vai alagar. Nova era, nova cara, muito nova, novamente. Inovando, vem que é bom de antigamente. Sem RG, eu faço demonstrando minha atitude. Vou mandar um salve, tá acenando meu mano, fute. Foi pra você esse salve de coração. Sem RG na mão, eu também domino a improvisação. É cabeção, é nóis, pode acreditar. Pode chegar nessas ideias que neguei. Quero agradecer de coração o Nebo, tio. Pra todo mundo, mano. Todo mundo que contribuiu com o bagulho, mano. É nóis, tiozão, é nóis, mano. Nós soframos pra caramba fazer esse bagulho aqui, mano. Vai que tá bom. Aí, tio. O bagulho é nóis, moleque.